E aí Jack, tá curtindo? Tá gostando? Neve! Tu vai comer neve? Tô vendo já A gente podia fazer copinhos de neve Quer dizer, vai comer assim, gostar o que é vermelho Como você diz? Aquele negócio que fica na praia Raspadinha, não é? Raspadinha, raspadinha Com leite, gosto Isso é barato, né?